E aí, galera, esse aqui é mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vlog diário raiz, um daily vlog, daily vlog mesmo, que eu vou mostrar tudo, eu formato tudo direitinho. Não vai ser aqueles vlogs diários que vocês estão acostumados, que é de viagem e tal, que eu faço aquela coisa mais artística, que eu, tipo, tem cenas, takes e tal, vai ser uma coisa muito mais falada, mostrando a minha rotina, meu dia mesmo. Acho que vocês vão gostar mais, porque os vídeos de viagem ou de vlog diário com cenas e tal, não tem muito feedback do que, tipo, vlogs, essas coisas. Tem um público grande, inclusive do canal, que assiste esses daily vlogs com cenas, né? E são os vídeos que eu mais gosto de gravar e editar e de produzir, eles são os que me dão mais vontade e os que me deixam mais feliz. Mas, como tem pouca gente que assiste, eu vou dar uma diminuída nesses com cenas e tal. Só quando for fazer viagem ou alguma coisa assim. Mas isso de, tipo, assim, uma parte do público não gostar, eu não tenho muita certeza, então, por isso que eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Se vocês preferem vlog diário, mostrando o dia mesmo, falando, às vezes fazendo um take lá e outro, mas menos takes. E comenta aqui se vocês querem com cenas ou sem cenas, uma coisa mais artística ou... Mas, enfim, eu tô enrolando demais. Só comenta aí qual que estilo de vlog diário que você prefere. Mas, enfim, bom, eu acabei de acordar, eu tava dormindo ali, nesse ninho aqui. É importante falar que hoje é dia 18, agora são 10 horas. E, como agora nas férias eu vou tentar fazer vlogs diários, nesse momento eu tô enviando o vídeo que saiu dois dias atrás. Ó, hoje é dia 18, tá? É o momento que eu tô gravando agora, dia 18. É o dia que eu enviei o vídeo do que fazer sem internet. Aí amanhã vai sair o vídeo do Consumindo Setup, que é o vídeo que eu vou editar hoje. Inclusive, eu vou editar agora. E aí, depois do Consumindo Setup, que é depois de amanhã que vai sair esse vídeo que eu tô gravando agora. Então é uma loucura, minha vida, entendeu? É uma loucura agora. Eu vou fazer vídeo diário e tudo, mas você vai ver a loucura, loucura. Ó, vou aproveitar pra fazer um insert aqui. Se vocês estão assistindo o Setup meio diferente, assim, tipo... Nossa, como essa mesa veio parar aqui. É importante você assistir o último vídeo que vai tá aqui o card, ó. Card, o card. Eu, deixa eu ver. Eu acho que o card é aqui ou aqui. Vai tá o card aí do último vídeo que foi o Consumindo Setup. Bom, agora eu vou ter que editar aqui o Consumindo Setup, certo? Então, quando acabar aqui, eu volto com vocês. Bom, galera. Acabei aqui a edição aqui do Consumindo Setup. Não demorei tanto, né, comecei a editar às 9 e agora é 11h47, meio-dia, no caso, né? Acabei aqui a edição. Só falta fazer o finalzinho do vídeo. Eu coloco o último vídeo e tal. Só falta isso. Depois é só renderizar e colocar pra enviar. Eu tô upando aqui. Tá processando, na verdade... Nossa, gente, tá... Fica tudo bugado aqui a câmera. Fica amarelo o negócio. Tá processando aqui o vídeo que... Que... Acho que vocês já viram. Já saiu no canal, né? Que é o que fazer sem Wi-Fi. O vídeo do que fazer sem internet vai sair hoje. É o Consumindo Setup que eu já editei e vai sair amanhã. E agora o vlog diário Raiza que eu tô gravando agora. Gente, é uma loucura fazer vídeo diário, certo? Tipo assim... Porque, por exemplo, agora eu tava gravando uma time-lapse aqui no tripé, né? Que vocês viram? E eu vim entrando no quarto. Oi, Zezé, tudo certo? Tô contigo? Eu tô gravando com a Lizeth. Beijinho. Mas, então, é isso. Agora a gente vai almoçar e... Na verdade, vamos falar com a Lizeth. Vou lá contar pra vocês o cardápio de hoje, gente. Lizeth! Oi, Lizeth! Conta aqui o cardápio de hoje, por favor. Ai, Lizeth, conta o que de almoçar, Lizeth. Lizeth, fala com o pessoal, Lizeth. Lizeth! Lizeth! Lizeth, por favor. Para. Só fala com o pessoal, Lizeth. Tá bom, eu não se filmo, Lizeth, eu não se filmo. Tá desligado, eu já desliguei. Tá, Lizeth? Desliguei. Tá. Agora fala pra mim o que é o cardápio de hoje. O cardápio de hoje. Cadê a gente que tomou, pai? Viu, galera? Isso aqui é Lizeth, pra quem não conhece, tá? Na verdade, não é Lizeth. É Lizeth, sim! Entendeu? Olha lá, gente, ó. Tá enviando o vídeo. Vocês vão acompanhar aqui comigo o envio do vídeo, ó. Ó. Cerca de 5 segundos. 5. 4. 3. 3. 2. 1. E pimba! Não sabe. 3. Vai sair as duas, agora é 1 e 20. Então eu vou me arrumar agora e aí... Pra gente ir passear no shopping, né? É. E olha como eu vou pro shopping. A gente pega um crocs. É assim que a gente se arruma pro shopping, tá? Eu vou ensinar vocês. A gente pega um crocs. Pega o quê? Uma meia. Meia. E pronto. Eu vou ir pro shopping de crocs, tá? Não quero nem saber. Vou ir pro shopping de crocs mesmo. Ó. Eu tô de férias. Eu faço o que eu quiser. Eu sou vida louca, mano. Eu vou ir pro shopping de crocs. O vídeo ali do Consulindo Setup tá renderizando. E o vídeo lá do Que Fazer Sem Wi-Fi já tá com 40 views, gente. É? Tô feliz aí com o feedback de vocês. Tô muito feliz mesmo. A gente acabou de ganhar 2 inscritos. Eu tava com 1.530. Aí eu postei vídeo. Ganhei mais um. Logo depois já ganhei outro. Então eu tô muito feliz mesmo com o feedback e com os inscritos e tal. Tá sendo maravilhoso. Né? O canal agora tá, ó. Supimpa. Tamo com 1.532. Ontem a gente ganhou 7 inscritos. Eu acordei e eu tava com 1.524, eu acho. Aí... Não, foi 6 inscritos. É. Aí eu ganhei 6 inscritos ontem. E foi pra 1.530. Pra muitos vai parecer... Nossa, isso aí é tão pouco, né? Mas pra... Cara, pra mim isso daí é bastante. Não é pouco não. Tá? E agora a gente vai ganhar mais 2. Então a gente tá ganhando aqui. Bastante inscritos. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu... Bom, galerinha. Agora é a hora da gente ir lá pro shopping. Oi? Galerinha, estamos aqui no shopping. Agora a gente vai comer, porque a gente tá com fome. Agora a gente tá indo ali na loja de decorações, que não deve ser divulgado o nome, porque ela não está me apagando. Não é, mamãe? Exatamente. Galerinha, tamo aqui, ó. Isso aqui é minha casa nova, tá? Gostava lá na minha casa nova? Chegou aqui na loja, mano. Isso aqui, agora a gente... Eu vou andar pra ver os... Os tem... Olha isso daqui que tem nos filmes... Olha aqui, Zezé. Que tem nos filmes, sabe? Que tipo... O cara vai atrás pra se trocar, sabe? É tipo... É bem legal. Ó, aqui tem as redes, mano. Bom, galera, a gente chegou aqui em casa, certo? E eu acho que esse vlog diário vai se finalizando por aqui. Eu não sei se ficou muito bom. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. É minha primeira vez, na verdade, gravando assim, muito mais falando, certo? Tanto que eu tive que gravar no meio do shopping. Eu nunca tinha gravado no meio do shopping. E todo mundo ficava olhando pra mim isso. Tipo, eu tinha que tirar uma câmera e ficar assim... Sabe? Falando numa câmera. Aí todo mundo ficava olhando pra mim. Era triste. Mas enfim, se vocês gostaram, comentem aqui. Aí eu posso trazer mais. Se não gostaram, comente aqui também, né? É importante saber quem não gostou. Eu ainda não sei se eu gostei ou não. Porque eu ainda tenho que editar. Então eu não tenho como saber se eu gostei ou não. Mas enfim, é isso. Deixa o seu like aí se gostou. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, certo? Pra gente tá crescendo mais e mais e mais. Se já é inscrito, pega o link do canal. Manda pra todos os seus contatos no Skype, no WhatsApp, no Facebook, em tudo. Me segue no Twitter e no Instagram. Principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E eu sempre tô postando fotos lá e tal. Mas é isso. Agora eu vou parar de rolar. Que eu sempre vou rolar. Um beijo e tchau. 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 Tchau.